Final de ano, tá todo mundo na correria pra terminar tudo até as férias, né? O recesso de final de ano. Mas sempre tem um momento bom pra gente assistir a um bom conteúdo, assistir a um bom filme e o Arte 1 tá cheio de filmes incríveis pra gente assistir. Vou recomendar três aqui que, olha, só de uma primeira olhada que eu dei na curadoria deles é o que eu posso recomendar sem medo. Paris, Texas, do Vin Vanders, é um filme que eu adoro. É um filme com Anastasia Kinski e com Harry Dean Stanton, um filme que tem uma trilha sonora incrível, uma direção impecável. O melhor filme do Vin Vanders pra mim, é o filme que eu mais gosto dele. Tem atuações também primorosas e é um filme muito sensível, muito melancólico também. Mas é um filme que se você não viu tem que ver, se você já viu, reassista porque vale a pena. Eu revi depois de um tempo e gostei de coisas que eu já não lembrava mais, gostei de aspectos que eu não me atentei da primeira vez, das primeiras vezes que eu vi, porque eu já vi esse filme várias vezes. Muito bom. Outro filme que eu vi que tá também na seleção do Arte 1 é o Amor à Flor da Pele, O filme do Wong Kawai é um filme, nossa, incrível, assim, visualmente sofisticadíssimo, tem uma música maravilhosa, tem um casal de atores também incrível, que não fazem um casal, né? Eles são só um homem e uma mulher que se encontram, mas eles são, é um filme que consegue também fazer uma viagem, né? No tempo e no espaço, assim, muito bonita, super recomendo, ótimo entretenimento. E o último filme que eu queria recomendar, nessa leva, é A Grande Beleza, do Paulo Sorrentino, é um filme que fala da Itália, de uma Itália mais atual, né? A gente tá muito acostumada a ver os filmes do neorealismo italiano, que fizeram, sei lá, a nossa cabeça, a minha, como estudante de cinema, pelo menos, né? Durante a época da escola, mas o Paulo Sorrentino, com A Grande Beleza, consegue fazer um retrato da Itália e do mundo, na verdade, também, né? Esse mundo mais globalizado de hoje, de uma forma ácida, de uma forma sarcástica, de uma forma irônica, mas muito bem feito, muito bem feito. Então, recomendo esses três.